Como Descobrir Suas Crenças Limitantes Uma boa dica para isso é refletir sobre o seu passado e tentar lembrar de algo que você gostaria de ter feito, mas que por alguma razão não fez. Procure encontrar a justificativa que você deu naquela época para não cumprir esse referido desejo. Depois dessa reflexão, a resposta encontrada foi ou não baseada em uma crença limitante. Não tenha vergonha, pois não há nada de errado em admitir isso. Vamos procurar daqui para frente não ceder mais a esses pensamentos restritivos, para seguir em busca dos nossos objetivos pessoais e profissionais. Cansou de deixar as oportunidades da vida passarem por estimular pensamentos restritivos? Então corra agora atrás do tempo perdido. Primeiro, identifique quais crenças limitantes o impedem de agir. O primeiro passo é pensar em situações que você deixou de fazer o que queria e refletir o porquê desse comportamento. Com posse dessa informação, anote o motivo em um papel. Pronto, você vai identificar a crença limitante que o impediu de seguir pelo caminho que gostaria. Segundo, reconheça que é apenas uma crença. Na sequência, olhe para o pedaço de papel onde anotou a sua crença e reconheça que ela não passa de um pensamento que foi inconscientemente tido como verdade, mas que não se trata de um fato concreto. Terceiro, conteste a sua própria crença. Depois de reconhecer, procure pensar racionalmente e comece a contestar a sua própria crença para comprovar que não há nada de real nela. Apenas algo plantado na sua cabeça. Perguntas como essas podem ajudar você a derrubar esses pensamentos. Essa crença tem algum fundamento? Quais fatos comprovam essa lógica? Desde quando eu penso assim? Como será que outras pessoas veriam essa crença? Será que essa crença está me ajudando ou atrapalhando? Algumas interrogações podem soar estranhas, mas, de uma forma ou de outra, colaboram para uma expansão do seu horizonte, possibilitando enxergar a situação sob diferentes perspectivas. Algo que era como negativo pode ser encarado como encorajador. Quarto, defina qual é o objetivo que deseja alcançar. Em seguida, é fundamental definir um objetivo que você deseja alcançar. Focar no que realmente importa ajuda a direcionar a nossa atenção para além daquilo que nos limita. Muitas vezes dizemos, não posso e não consigo, mas sem sabermos quais são os próximos passos e desafios. Por que é tão importante eliminar os pensamentos sabotadores neste momento? Porque assim você vai ter a real noção de que pode e consegue. Sabemos que riscar ou não na frente de uma frase pode ser difícil, mas a definição de uma meta clara vai colaborar para isso. Quinto, perceba as consequências. A seguir, avalie se vale a pena abrir mão do objetivo que acabou de traçar por conta de uma crença limitante. Será que se agarrar a um pensamento negativo não vai fazer com que você deixe oportunidades passarem? Não pode fazer de você uma pessoa menos feliz? Perceba as consequências que uma vida baseada em falsas verdades podem trazer. Não é porque algo não deu certo inicialmente e está fadado a dar errado sempre. Pense nisso e comece você mesmo a tomar as rédeas das suas decisões. Sexto, adote uma nova crença. Substitua a crença limitante por uma crença fortalecedora. Está decidido a mudar? Quer deixar as crenças limitantes para trás e criar pensamentos positivos que o façam ir para frente? Tomar essa posição é imprescindível. Caso contrário, não há possibilidade de transformação. Uma dica para substituir os pensamentos destrutivos por crenças fortalecedoras é trocar aquela frase que costumava colocar você para baixo por algo que o inspire a conquistar os objetivos. Por exemplo, ao invés de dizer não posso, não consigo, diga eu posso, pois confio no meu potencial. Essas simples mudanças já podem fazer toda a diferença. Sétimo, coloque em prática. Condicione a nova crença até que se torne um hábito. É claro que uma frase sozinha não vai resolver muita coisa. Você precisa transformar esse pensamento em uma atitude e a nova atitude, por sua vez, precisa virar um hábito. O objetivo aqui é fazer com que esse seja o seu novo modelo mental. Que você haja de maneira natural, como antes fazia com sua crença limitante, só que agora de uma nova maneira positiva. Jamais permita que uma crença limite você de alcançar seus objetivos. Ultrapasse-a e viva o seu melhor! Eu espero que este vídeo tenha chegado até você. E não se esqueça de comentar aqui embaixo a seguinte afirmação. Eu confio no meu potencial! Até o próximo vídeo! Tchau!